Paulo, você acha que ainda existem pessoas românticas, românticos à moda antiga, que dão cartões, flores, serenata? Que ainda dá aquele beijinho, né? Na rua, anda de mãos dadas. Será que ainda existem pessoas assim? Vamos saber da opinião do povo aqui em Presidente Dutra. Sim, existe sim. Principalmente mulher, homens, muito romântico. E inclusive eu sou muito romântico pra mim. Você é romântico? Bastante. Hoje em dia ainda existe muito homem romântico que dá flores ainda. Romântico à moda antiga. Romântico à moda antiga, há tempo da serenata. Há tempo da serenata ainda. Muito pouco nós temos ainda, mas muito pouco. Tem que ser mais romântico que a mulher ou mulher mais que o homem romântico? Acho que os dois, né? Os seis. É difícil, mas existe. Mas quem deve ser mais romântico, é o homem ou a mulher? Os dois. É difícil, mas tem. Sempre caçando, eu acho. Mas quem tem que ser mais romântico, é o homem ou a mulher? Acho que os dois, né? Tem que ser. Porque também se a mulher for grossa, o homem não vai gostar, né? Do jeito que a mulher não gosta de homem grosso. Sei lá, rapaz, acho que sim. É pouco, né? É pouco. Mas era pra ser mais romântico que os homens, né? Com as mulheres. Era, não é. Era pra ser, mas não é. É difícil. Existe não. Você acha que deve ser mais romântico? É o homem ou a mulher? Acho que sim, é a mulher. É incentivar o homem. Claro que existe, sim. Existem muitos homens casados que são românticos. Principalmente, os homens que têm a fé em Deus, aquele compromisso com o Jesus Cristo, né? Esse homem que tem essa fé, ele tem um amor mais profundo. Por quê? Porque é um homem de conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina que a gente tem que ter amor. Como diz o mandamento da lei de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, você tem que se amar pra amar as outras pessoas. E você sendo casado, você tem a união matrimonial, é claro que você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem que ter muito amor e romantismo.